Com direito a bexigas, refrigerantes, salgadinhos e bolo de aniversário, a comemoração aos aniversariantes dos últimos dois meses foi uma verdadeira festa. O encontro caiu na mesma semana de celebração também do aniversário da Fundação Educacional de Votporanga, que no sábado completou 56 anos de história. A gente fica duplamente feliz por estarmos comemorando aqui dois aniversários e por uma construção tão bacana, uma história de 56 anos e de tantas pessoas que ajudam a gente dia após dia a fazer essa história mais longa e mais interessante. Participaram aqui da confraternização nesta sexta-feira à tarde colaboradores de toda a instituição, tanto do campo centro como também da cidade universitária. Todos os aniversariantes dos meses de março e abril. E no momento de festa teve também colaborador fazendo aniversário naquele exato momento. É gostoso, a gente aproveita esse momento para conversar, para conhecer, para estreitar relações. E calhou dessa vez nas minhas férias, na data do meu aniversário, inclusive na hora que eu nasci basicamente. E é gostoso poder, a gente ficou dois anos sem se fazer bagunça, sem conversar, sem se reunir. Reuniões como esta são muito importantes para o dia a dia de trabalho na instituição. Momentos de celebrar a vida de todos que fazem parte da história Unifev. Nós retomamos as comemorações, acho que é importante primeiro comemorar, comemorar a vida, comemorar a passagem do tempo, comemorar a volta. Então a gente ficou muito tempo na pandemia afastada, todo mundo distante. E em segundo lugar, a integração. Acho que integra as pessoas, o pessoal vem para cá, a gente faz um comes e bebes aí, bota uma música. Então relaxa um pouco também. Então relaxa um pouco também.